Oi, tudo bem? É, eu... não se assuste, tá? Eu sou o João do Futuro. Peraí, como assim João do Futuro? Basicamente, esse vídeo foi gravado há um tempo atrás, antes da atualização, quando eu simplesmente tava montando o meu time de sorte. E desde então eu vim montando o meu time de sorte, e agora eu basicamente fui conseguir, então... Enfim, por isso que vai ter um vídeo um pouco diferente agora no começo, mas eu só fui conseguir terminar esse time de sorte agora nessa update. Enfim, é só pra avisar isso, pra vocês não acharem estranho, tá? E, enfim, se liga aí se faz muita diferença ter um time de sorte ou não no Anime Champions. Tudo isso que vocês estão vendo são míticos que eu andei farmando pra poder fazer uma coisa muito especial hoje. Bom, todo mundo sabe que, de fato, este aqui atualmente é o meu time, né? Eu tô com Tomioka, eu tô com dois Zenitsus, que eu inclusive peguei esse item mítico, eu tô com o Apex, eu tô com outro Zenitsus, eu tô aqui com o Falsikyoken, né? Que é o Vegeta ali, acho que é isso. E eu tô upando atualmente esse Kageyuki aqui pra eu poder colocar ele no lugar do nosso querido Falsikyoken, que ele não vai poder mais fazer parte do time. Eu vou guardar ele com muito carinho, porque ele foi um personagem especial que eu acabei pegando, mas ele vai sair do meu time. João, por que você tá com tantos Zenitsus assim? É porque é o seguinte, eu quero pegar esses Zenitsus e... Deixa eu ver, deixa eu até colocar os que tem mais dano, ver se tem algum aqui. É, não tem nenhum que vai mudar nada. É, eu peguei esses Zenitsus porque eu quero fazer um time de sorte, exatamente. Eu quero fazer um time totalmente de sorte, mano. Eu quero fazer um time que me dê sorte. Então, deixa eu já ativar as coisas aqui, porque, né, mano, eu deixo aí ficar, eu gosto sem barulho, sem lag. Então, ó, vamos colocar aqui, pronto. Aí todo mundo fica feliz. Mas qual que é a ideia? Eu quero fazer um time melhor e eu quero fazer um time de sorte, pra eu poder roletar e conseguir mais personagens. Só que pra isso acontecer, eu preciso fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que selecionar seis, seis, que eu vou fazer aqui então. Então, primeiro, eu vou dar um jeito de converter todos. Então, aqui, ó. Eu vou selecionar o Sasuke também, que eu peguei de memezinho. O Todoroki aqui, que eu também peguei de memezinho. Todos esses aqui eu vou converter, porque eu vou precisar das essências deles agora. E, mano, eu tenho muito personagem, tá? Tipo, todo mundo que tá no meu itemzinho aqui, ó, no meu negocinho, é, tipo, é Zenitsu. Ou seja, tipo, eu devo ter, mano, cem Zenitsu, tá ligado? Pra mais. Então, eu andei farmando bastante eles, pra isso mesmo. Tipo, que é porque eu quero montar um time de sorte. É, eu poderia montar de outro mundo? Poderia, mas, pô, eu quero aproveitar esses Zenitsus, é, pra poder, tipo assim, farmar também, né, mano? Deixar eles derrotando um boazinho ali, então eu quero deixar um personagem fortinho. Tipo, eu poderia deixar de outro mundo? Poderia, mas ultimamente eu ando solando a raid de Kimetsu. Então, não vejo tanto problema nisso. Então, ó, eu vou aqui, é, fazer uma boa quantidade de Zenitsus. E, vamos ver, né? Eu acho que quando tiver uns... Cara, eu nem faço a mínima ideia, porque, tipo assim, logo, logo, é, se tudo der certo, né? Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu tô quase pegando o sétimo personagem. Que daí, pra pegar o sétimo personagem, eu preciso chegar a level 100 na torre. Mas, eu tô empacado no 99. E eu tô querendo montar um time, né? Melhorar o meu time pra sair desse level 99 e pegar o level 100. Então, eu já, no caso, vou fazer, tipo, sete Zenitsus, já pensando nisso aí. E também, a próxima atualização tá chegando. E chegando, eu quero começar a pegar o secreto novo que vai vir aí. Então, ó, já converti um monte aqui. Vamos ver o que que a gente consegue aprontar aqui. Vou pegar o Zenitsus aqui de cima. Vamos pegar um aqui, select. 210, tá? Select. Pronto. Agora eu venho aqui. Select. Select. Pronto. Já fiz um. Já tenho um pronto. E por que que eu preciso deles, rapaziada? Por causa das duas passivas, tá? Porque daí aumenta a quantidade de sorte. Enfim, deixa eu ver. Eu consigo fazer mais? Vamos ver aqui. Select. Nossa, eu acho que eu consigo fazer uns dois assim já. Select. Select. Pronto. Já fiz mais. Nossa, mano. Eu vou fazer isso aqui muito fácil, cara. Selecionou aqui. Beleza. Agora a gente seleciona esse. Esse. Beleza. Já tenho três Zenitsus. Será que... É, eu já tô precisando dar uma convertida ali. É, agora que eu já preciso já dar uma ajudada no rolê. Pronto, rapaziada. Eu acho que eu tô aqui com alguns... Com algumas essências. Eu tô com 70, tá? E eu já tô aqui, ó. Com sete Zenitsus com duas... Com duas habilidades. O rolê agora é o seguinte. Eu tenho que vir aqui no Re-Rolls. E eu tenho que ficar roletando. Até que venha, tipo... A sorte, né? É... Eu tô aqui com alguns tokens. Não sei se é o suficiente. Mas pra gente conseguir aqui, eu preciso de Luke 3. Ou eu preciso de Leprechal. Que são os melhores que tem aí. Então o negócio é deixar roletando aqui. Até conseguir vir... É... Algum desses, né, mano? Torcer. Eu não vou me ficar preocupando muito em, tipo, pegar só Leprechal. Agora eu só vou me preocupar em Luke 3, tá? Porque Luke 3, pra mim, eu acho que agora, no momento, é mais fácil de ficar pegando do que simplesmente pegar Leprechal, tá ligado? É... Pelo menos ter um timezinho básico de Luke vai me ajudar muito do que só, tipo, pegar um time e focar agora em pegar... Nossa, pensou pegar o Leprechal, tá bem? Tipo assim, se o Leprechal tá ligado, né, mano? E, ó... Mas... Também se viu um negocinho bom, tipo, um encantamento... É... Da hora. Eu não sei se eu posso... Kirks... Eu tenho que ver qual que seria a tradução exata pra Kirks. Mas, por exemplo, conseguir alguma coisa boa aqui, tipo, eu cancelo aqui, tá ligado? Luke 1. Eu cancelo e daí eu troco os Zenits que eu tenho lá, tá ligado? Faço nesse esquema. Hum... Pegar um Leprechal 3, porque, por exemplo, Black Hole eu ainda não peguei. Então, tipo, pegar uns encantamentos bons, assim, né? A gente dá uma pensada. Vamos ver aí se vem pelo menos um Leprechal 3. Ó, Strong. Tipo, eu não tô nem confiante que vai vir os outros, mas que nem eu tô falando. Se isso acontece... Ah, outro Leprechal 3 beirando aqui. Tipo, que nem eu falei, eu não tô focando no Leprechal. Se aparecer um Leprechal... Se vir um Leprechal, obviamente eu vou agradecer. Mas um Leprechal 3 já é God demais. Até porque, mano, o Leprechal, tipo assim... Se a gente for fazer a conta da seguinte maneira... Um time full, né? Com 6 slots, né? Eles vão me dar 0.3 de sorte. Ou seja, cada um vai me dar 0.6, né? Basicamente, a cada 2 eu ganho 1.2 de luck. Então, no final de tudo, eu vou ter 3.6, né? Se eu fizer a conta certa. Mais ou menos ali, eu chuto que eu vou dar, tipo, uns 9 de luck. Porque tem a porcentagem, né? Porque o multiplicador é feito por porcentagem. Não é por... Ai, luck... Se vir um luckzinho... Ah, aquele ali é luck 2. O luck 3 é amarelo. Tô panguando, mano. Então, tipo assim... Tem essa questão que nem eu falei pra vocês, né? Ahn... É, Ritch 1... Aí é meio trolhos, né? Mas, como eu disse pra vocês... Opa! 2 Leprechal seguido não pegou o bendito do Leprechal, mano. É... É, acho que não tá rolando. Então, assim... É... Vale mais a... Opa, opa! Ah, luck 2. Luck 2, não. Se eu pegar o Leprechal e fazer essa conta, né? A cada 2, como eu falei, dá 1.6. Então, aí, daria... Uh, luck 3! God! Já pegamos o primeiro look. Então, vamos lá de novo. Então, tipo assim... Daria bem mais. Isso daí é fato. Que daí, vindo só com o Leprechal, seria bem melhor, né? Mas... Assim, eu não tenho o spin infinito pra poder ficar fazendo isso, não. Né? Se vir com o Leprechal, a gente consegue... Pera, aqui eu tinha feito as contas. 3.2... 4.8. Então, tipo assim, mano... É 1.2 a mais. É bastante. Isso na questão de sorte, ajuda muito. Então, assim... Vou... Vou pelo menos roletar o sorte 3, né? E vamos ver. Vou deixar roletando aqui, até ver quanto de... Nossa! Quase veio o Leprechal, mano! Travou! Vamos ver aqui quantos Zenitsus eu vou conseguir fazer full sorte, né? É, rapaziada. Eu não tive muita sorte, não, tá? Acabei, na realidade, tudo tendo azar. Mas isso aqui faz parte, tá? Mas pra vocês entenderem, basicamente, o que eu quero fazer... É, ó... Por exemplo, equipei aqui o Zenitsu. E ele já foi ali, ó... Pra 5.3, né? Ele aumentou um pouco aí a minha questão da sorte. Então, assim... É... Eu preciso farmar, tá? Pra eu querer fazer esse time de sorte. É... Eu preciso farmar muito e deixar roletando muito. Então, assim... Eu vou pegar agora. Eu tenho um bonuzinho aqui de drop. É... Eu tenho dois, na realidade. Talvez eu farm por duas horas seguidas. Só ride pra ver no que vai dar. E... Vamos embora, né? Porque... Esse time de luck precisa sair. É, rapaziada. Eu já tô aí há alguns dias, né? Não sei quando que eu comecei. Mas eu comecei a fazer o meu time da sorte, né? Inclusive... Se vocês forem ver agora... Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens, certo? Aonde só um deles não está com um outro luck 3, que é esse daqui. Então, é ele que está faltando pra eu poder conseguir meu último luck, tá certo? É... Teve alguns personagens que eu tive um pouco mais de sorte. Que eu consegui o Leprechaun. Mas, no meio do caminho de todo esse meu rolê, teve a nova atualização, tá? Veio o novo update. Aonde algumas coisas mudaram. Luck 3. Cara, veio o Luck 1, Luck 2, Luck 3, mano. Que doideira. Aonde agora a gente consegue pegar duas passivas iguais. Porque antes, vocês podem ver, ó. Esse aqui veio o Leprechaun e Luck 3. Esse aqui, Leprechaun e Luck 3. É, acho que tem outro também, ó. Lucky, Luck. Leprechaun e Luck 3. Porque antes não tinha como repetir a passiva. E agora, tá tendo como. Então, basicamente, eu me ralei. Me ralei muito pra conseguir completar o meu time de Luck. Inclusive, tá tendo evento agora, né? E eu queria muito aproveitar esse dobro de Luck. Só que, mano, eu não queria perder tempo, tá ligado? Eu não queria, tipo... É... Ficar ali, tipo... Sofrendo. Eu sei que eu poderia melhorar ainda mais, né? E, por exemplo, pegar Leprechaun em tudo. Mas, mano... Agora não é o momento. O momento é eu aproveitar esse Luck 2 e tá com o Luck 3. Já é algo muito, muito bom. Eu sei que vai ter muita gente que vai me perguntar... Ah, João, por que você não fez isso e não fez aquilo? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas, cara... Eu, basicamente, quis pegar um time de Zenitsu. Porque eu poderia farmar enquanto eu roletasse, né? Mas, né, eu tô ligado que vocês querem ver quanto de sorte será que o Joãozinho pegou com esse time de sorte. Então, vamos lá. Vou equipar os de Luck 3 primeiro. Ó, tô com 12. Já fui pra 13.2. 14.4. 15.6. Vamos ver aqui. 16.8. E agora os dois últimos... Os três últimos. 18.2 19.6 21 De Luck, mano. Meu Deus do céu! O cara é muito Luck, mano. Eu vou pegar um Cosmic, não é possível. Só que, tipo assim, além de, vamos dizer assim... Isso aqui pra mim não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Mas, João, por que não é o suficiente? Porque, além de tudo, tem como a gente fazer isso aqui, rapaziada. Usei. E, atualmente, o Joãozinho está com 42 de Luck. Mano, se não vir um Cosmic aqui, eu desisto, tá? Eu desisto, não sei mais o que eu faço. Porque 41 de Luck tem que vir alguma coisa. Mano, se você ainda não fez seu time de Luck, faça. Porque aqui o negócio é louco, o processo é lento.